Fala galera, beleza? Leandro na área. Gente, é o seguinte, vem comigo e atenção nesse vídeo. Mais uma vez eu estou aqui para esclarecer direitinho uma informação que vem bombando aí nas redes sociais e tem deixado muitos brasileiros que cá estão em Portugal e muitos brasileiros que querem vir morar aqui no país cheios de esperança. Confesso para vocês que eu ando meio cansado, sabe? Da preguiça de alguns influenciadores e youtubers em não entregar para vocês a informação completa. Onde bastava eles dar um clique ali no Google e poderiam passar para vocês a informação na íntegra. Mas olha só, nem tudo está perdido. Aqui eu tenho a obrigação com vocês de entregar as informações completas para que você que está assistindo agora esse vídeo consiga pensar fora da casinha. Então vamos fazer o seguinte, agora é a hora que entra a vinheta, é o momento de você se inscrever nesse canal se quer realmente informações completas sobre morar em Portugal, ativar o sininho e eu tomar o meu cafezinho. Então vamos para a vinheta. Fala, 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 fala galera. Fala, fala galera. Bom, já se inscreveu? Já ativou aí o sininho? Bom, agora então você está garantido para receber novas informações completas e concretas. Bom, vamos aqui com a notícia que está circulando aí pela internet, tem deixado a galera animada, pessoal esperançoso. Vamos lá. Mas fica comigo até o final para que você entenda e pense junto comigo fora da casinha, porque se você não ficar até o final não vai entender e vai adiantar lufas. Beleza? Combinado? Então vamos lá. CEP reforça o número de agentes em 26 postos de atendimento aos imigrantes em Portugal. Bom, isso teoricamente seria uma excelente notícia. Vocês devem saber que hoje o imigrante que dê entrada na sua manifestação de interesse para conseguir a sua residência está levando em torno de dois anos. Ou seja, são 24 meses aqui a pessoa irregular no país. Bom, e por que isso vem acontecendo? Já é o primeiro ponto que você tem que pensar comigo. A imigração de 2015 a 2022 cresceu mais de 400%. Exatamente. Mais de 400%. E nós não tivemos um aumento no efetivo do CEF. Não só para dar entrada na manifestação de interesse, como existem vários problemas de reagrupamento familiar. Por exemplo, se você for um cidadão, adquirir a sua nacionalidade portuguesa, chegar aqui e for reagrupar a sua família, vai encontrar dificuldade. As pessoas que chegam com visto estão encontrando dificuldade. Enfim, por que nós não tivemos um aumento no número de profissionais do CEF? Mas vamos aqui, vamos nos concentrar nesse primeiro momento. A notícia que eu falei que eu estou meio que cansado com a preguiça da galera para poder entregar para vocês e faz muita gente ter um rebuliço aí nas redes sociais, onde na verdade não tem motivo para tudo isso. Beleza? Vamos lá. A partir dessa segunda-feira, dia 12, no caso ontem, 26 postos de serviços de estrangeiros e fronteiras espalhados pelo país estão a contar com novos profissionais para atendimento ao público. 116... Atenção a esse número, tá? Anota aí. 116 trabalhadores aprovados em concurso iniciam as funções a partir de hoje, confirmou o órgão. A principal função dos técnicos é de atendimento nas áreas específicas de atuação do CEF, nomeadamente no âmbito documental da permanência dos cidadãos estrangeiros. Os profissionais dessa área são responsáveis por realizar a etapa final da concessão de autorização de residência aos imigrantes, que é a entrevista presencial com a checagem dos documentos exigidos. Sabe como é que funciona isso, né? A pessoa que deu entrada na manifestação de interesse, ela dá a entrada e depois de determinado tempo ela é chamada, aonde vai confrontar os documentos que ela apresentou naquele momento e os documentos atuais para conseguir a residência. Basicamente é isso, trocando em miúdos para vocês. Vamos continuar aqui nessa matéria? Atualmente quem chega em Portugal, aí vai o que eu estou falando, né? Sem visto da entrada no processo através da manifestação de interesse, precisa esperar uma média de dois anos para a conclusão de todas as etapas. Esse é um dos principais métodos de imigração para Portugal. E errado, hein? E errado. País europeu que concentra o maior número de brasileiros que passam de 200 mil. Discordo disso aí. Não vou nessa mesma linha não, porque não é. Não é o principal método de imigração para Portugal. O CEF de Santarém, na região do centro, é o que terá o maior número de novos profissionais, com oito nos postos de trabalho. Na sequência estão a de velas, na área metropolitana de Lisboa e Portimão, no sul do país. Ambos com sete novos atendentes. Postos como Lisboa, Porto, Cascais e Faro passam a ter cinco profissionais a mais nas equipes. Outro concurso está aberto para a mesma função, com 16 novas vagas para serem preenchidas. Apesar do reforço, o CEF não soube informar qual será o aumento no número de atendimento aos imigrantes. Eu já falo para vocês sobre isso. O órgão continua sem previsão, de novas vagas para reagrupamento familiar e para a convocação dos estrangeiros que deram entrada no processo de legalização no último trimestre. Bom, galera, como eu falei para vocês, de 2015 a 2022, 400% de crescimento. E agora, em 2022, com esse prazo já chegando a dois anos de estrangeiros, não é só brasileiro não, tá? Nós não somos a última bolacha do saco. Houve até um crescimento, mais um dado para você aqui, o canal entrega tudo, mais um dado. Houve um crescimento de 13% de pessoas de outros países da União Europeia vindo morar em Portugal. Bacana esse dado também. Bom, então não são só os brasileiros, mas o processo hoje de regularização está levando em torno de dois anos e eles apresentam aqui como se fosse ali um, né, o supra-sumo, né, um acréscimo de 116 profissionais ali para atender. A pessoa que lê essa manchete, que circula nas redes sociais, que eu já vi em vários Instagrams aí, é Instagram ou Instagram? Não sei, Instagram. Já vi em vários perfis do Instagram dizendo que o CEF aumenta o número em 26 postos. Só que é o seguinte, meus amigos, tem um detalhe importante e eu trago para você aqui. Vamos lá. Está aqui? Vamos achar aqui. Pô, já tinha separado. Está aqui. Vamos lá. Mais de 200 funcionários saíram do CEF no último ano. Uma situação que um dos sindicatos da instituição atribuiu, sobretudo, a indefinição provocada pelo anúncio da extinção desse serviço de segurança. Mais de 200 funcionários saíram do CEF no último ano. Uma situação que o do sindicato atribuiu a indefinição. Dados enviados à Lusa pelo Serviço Estrangeiro e Fronteiras CEF. Então, conta que 211 inspetores e elementos de carreira geral saíram no último ano. Então, meu amigo, vamos lá. Vamos fazer uma conta? Aqui vamos sair da casinha? Vamos pensar junto? Tivemos uma cresce de 400%. Tivemos uma saída de 200 profissionais. E teve uma entrada de 116, com mais um concurso para mais 16. Vai para 132. vai agilizar o processo ou vai piorar o processo? Nós estamos andando para frente ou estamos retrocedendo? É isso que os meus amigos deveriam informar para vocês, para que a gente tivesse, de alguma forma, uma força a mais para tentar conseguir mais profissionais para o CEF. A culpa não é do CEF. A culpa é do governo, que não abre aí concursos públicos para que tenham mais profissionais ali. Que defina logo a situação de como vai ficar o CEF para que as pessoas se motivem a fazer o concurso público. Porque, pelo que eu já ouvi em bastidores, nem preenchimento de vaga para fazer o concurso público está tendo. Então, gente, muito cuidado com as informações que vocês consomem. Nem tudo que reluz é ouro. Atenção. a situação continua na mesma ou pior. E eu acho que isso tem sido um erro grotesco do governo desde o momento que ele flexibiliza a entrada. Ele não dá estrutura para absorver o número de estrangeiros e que tenham o atendimento necessário. Não só dos brasileiros, mas de toda toda a comunidade que vem para cá para cá morar. Beleza? Fica aqui a minha observação. Se você não se inscreveu nesse canal, agora é a hora. Aqui as informações como mostrei para vocês são completas e na íntegra. Nem tudo que reluz é ouro. Obrigado pela companhia de vocês. Se inscreva aí, deixe um like que vai estar me ajudando bastante se você deixar o like. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.